Apresar o delegado Edson Moreira. Seu presidente, eu tenho visto aqui a cara de pau de petistas, gente do PSOL, PCdoB, subindo à tribuna e querendo tacar a conta de tudo que está acontecendo aí no governo Temer. Eu sou um crítico do governo Temer e falo aqui com a propriedade de quem vai votar contrário à reforma da Previdência. Mas 13 anos de PT, o que fizeram? Falaram tanto em reforma agrária e hoje em dia o MST está mais forte do que nunca. A CUT, linha acessória do PT, quando estava mamando durante o governo Dilma, nada fazia de protesto. Dilma falava, vou fazer uma lei de terceirização. O que eles faziam? Nada. Agora, se o Temer fala, aí não, é o fim, vai acabar com o direito do trabalhador, etc e tal. E você, aposentado, você vai lembrar do que eu vou falar aqui. Logo no primeiro ano do governo Lula, quando estava vigila aqui nessa casa, o mensalão, grana no bolso de deputado para ferrar com a tua vida, taxaram os inativos. E esses daqui que estão subindo na tribuna a falar que estão defendendo você, estavam nem aí. Então vamos acabar com essa hipocrisia. Metem a porrada no governo, para que depois Lula venha aqui assumir e vocês continuem mamando na teta do governo. Parem com isso. Que valores são esses? Hipócritas. Então, prezado que me ouve agora, não saia às ruas dia 28. Você será o papel higiênico da CUT. Você vai asfaltar o caminho para que o maior bandido que essa república já viu, protagonista do maior esquema de corrupção da face da terra, volte com chances em 2018. Não precisa votar em ninguém, em Bolsonaro, em Dora, em Alckmin, mas não faça, não se preste a esse papel. Você acaba com a nossa chance de construir um país melhor aqui. É isso que eu lhe peço. Não seja papel higiênico de corrupto. Quer melhorar a reforma da Previdência? Fale conosco aqui com os deputados, com os senadores, com quem está na comissão. Pois foi através desse tipo de pressão que eu formei a minha convicção. Foi ouvindo você. Não foi ouvindo CUT, UNE, MST e sei lá mais quem aí. Essas linhas acessórias do governo que só querem um carguinho para depois ficar rindo da sua cara. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.